É pessoal, chegou o presente de ano novo aqui pra você, se você gosta de jogo de herói, eu tenho certeza que você vai ficar feliz aqui com esse vídeo, porque no dia de hoje, 4 de janeiro, a Epic Games liberou gratuitamente o jogo do Guardiões da Galáxia, aquele de 2021, que ganhou o prêmio de melhor narrativa do ano. É um jogão galera, sério, é um dos melhores jogos que eu já joguei de super-herói, pra mim tá no top 3 de jogos de super-herói, de tão bom que ele é, totalmente dublado em português, com as vozes dos dubladores do cinema também. Olha só isso, ela roeu a viação inteira. Então assim, é um jogo incrível galera, ele está gratuito pra PC, através da loja da Epic Games. Pô, mas aí você pode me perguntar, mas eu não tenho PC, o meu PC não roda esse jogo, qual que é o interesse de eu baixar? Galera, como eu costumo dizer, de graça tem injeção na testa, né? É um jogo aí que custa 300 reais, isso mesmo, às vezes fica em promoção, fica mais barato, né? Mas o preço original dele é 300 reais, e se eu fosse você, eu não perderia essa chance, né? Super simples. Você nem precisa baixar o launcher da Epic, pra você resgatar o jogo. É só ir no site deles, da Epic Games, e aí você vai lá e clica em obter. Então você cria sua conta rapidinho ali, e já resgata o game. Ele vai ficar de graça, começa hoje, né? 4 de janeiro, e vai até o dia 11 de janeiro. Então você tem aí uma semana pra baixar o game. Nossa, eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque é um dos jogos, assim, mais legais que eu joguei. Nessa geração aí do PS4, Xbox One. Na verdade, do Xbox Series, né? E PS5, porque esse jogo já lançou na nova geração. Mas, meu, eu tô muito feliz. E aí, galera, eu tô até passando um vídeo aí, ensinando pra vocês como que resgata, caso você tenha dúvidas. Então, assim, é super simples, demora menos de 2 minutos. Eu acho que demora um pouquinho mais pra você fazer a conta, né? Mas depois que você faz a conta aí na Epic, você já consegue baixar de graça. Não precisa de nenhuma assinatura. É só você fazer o seu cadastro, fazer o seu login, e ir lá baixar o seu jogo. Nossa, galera, eu fiquei muito feliz com essa notícia, né? Do Guardia Vez da Galáxia, porque é um dos melhores jogos de heróis que a gente tem atualmente, né? Não é igual Marvel's Avengers, que foi uma porcaria, né? Eu não curti o jogo. Eu achei um jogo super repetitivo. É totalmente ao contrário. Apesar da Square Enix estar distribuindo esse jogo também, é um jogo muito bom. Eu tenho certeza que você vai curtir. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado, galera, e fica com Deus sempre!